Jogada de mestre que pode mudar o jogo. O Bolsonaro surpreende a todos. Eu não sei se você está percebendo o tamanho dessa jogada do Bolsonaro. Essa jogada de mestre deixa o STF completamente perdido, a grande mídia perdida, a esquerda apavorada ao ponto do Lula sair, fugir do Brasil, e também a direita, ou os que dizem ser da direita. O Bolsonaro coloca todas as cartas na mesa e a situação fica difícil para o sistema. O sistema agora não sabe como lidar com essa medição de força que o Bolsonaro traz para a paulista. Galera, eu sou o Fábio. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Nós temos que lotar, lotar a paulista. E vamos lotar. Precisamos compartilhar para que as pessoas entendam a jogada de mestre, mais uma vez, feita pelo presidente Bolsonaro. Vamos lá. Eu quero ler esse artigo aqui para você. Pessoal, é importante que você compartilhe, comente, inscreva-se no canal, tá bom? Olha só isso aqui, isso aqui da grande mídia. Olha o que a grande mídia está falando. Coisas que a gente vem falando aqui já há algum tempo. Olha isso aqui, ó. Por que Bolsonaro joga todas as cartas na manifestação da paulista? Por que o Bolsonaro pega todas as cartas e joga na mesa? Por quê? Olha a jogada de mestre, que o jornalista pegou alguns pontos, entendeu. Finalmente, alguém está entendendo algumas coisas na grande mídia. Vamos lá. Bolsonaro convocou a manifestação para mostrar que tem muita força política ao STF, aos aliados. Olha só, o STF, aos aliados e ao Lula e PT. Então, a jogada de mestre, ela simplesmente vai em três pontos. Mostra ao STF, mostra aos aliados quem é o aliado. Quem é o deputado que estará presente? Quem é o prefeito ou o candidato à prefeitura que estará presente? Quem são os governadores que estarão presente? Olha o divisor de águas. Eu só acrescentaria aqui também a mídia. A gente pode dizer que a mídia, ela está com o STF. Aí você tem a direita, é a direita a raiz mesmo, ou é uma direita que também está com o STF. E você tem o Lula-petismo, que é o comunismo que está se estabelecendo no Brasil. Então, você vê que tem um divisor de águas, três grupos. Vamos lá. Jair Bolsonaro convocou a manifestação na Avenida Paulista no próximo dia 25 para mostrar que tem muita força política ao STF, aos aliados, ao Lula e PT. Se a manifestação for grande, se não existe o ser, ela será grande. Bolsonaro disse, ó, não faça manifestação em nenhum outro estado, nenhuma outra cidade, porque vamos concentrar poder na Paulista. Essa é a visão. Fábio, mas eu não posso ir. Vamos trabalhar, compartilhe esse vídeo. Entre no grupo de WhatsApp. Vamos fazer o nosso trabalho. Nós iremos estar ou presencialmente, ou nós estaremos ali de maneira não presencial. Mas ali vamos estar. Porque nós vamos tirar as fotos, nós vamos levar essa foto para o mundo. Vamos entender isso. Se a manifestação for grande, ou seja, vai ser grande, como pretende ser, Jair Bolsonaro acredita que os ministros do STF refletirão sobre a conveniência de prendê-lo depois de já terem retirado os seus direitos políticos há oito anos. Isso porque não há nada de puramente jurídicos nos processos que correm no tribunal. O STF se tornou uma instância política como tal, está sujeita às pressões que vêm da rua, assim como a executiva legislativa. Isso aqui foi muito bem colocado. Hoje, no Brasil, o STF é um poder político. Se você concorda com isso, vai no comentário e diz para mim se você concorda que o STF é hoje um poder político. Por que é? Porque estão fazendo politicagem. Isso é uma perseguição política. O ponto aqui é, com a multidão na rua, a pessoa vai pensar o quê? Vamos para cima do Bolsonaro e fazê-lo um mártir? Vamos para cima do Bolsonaro e fazê-lo maior do que ele já está? Ou nós vamos pisar no freio? Ou tirar o pé do acelerador? O que você acha que pode acontecer? Eles dobrarem a aposta e realmente fazer o Bolsonaro um mártir? Ou tirar o pé do acelerador? É a situação que eles estão nesse momento. Muitos falam, mas, Fábio, eles não se importam com o que eu penso o povo. Cara, no fundo, no fundo, você sabe que sim. Porque eles são assim como narcisistas. Então, eles querem toda a glória. Então, eles não aceitam críticas. Eles não aceitam nenhum tipo de pesquisa que mostram que eles são ditadores. Isso machuca o ego deles. Principalmente no Xandão. Ele tem um ego machucado quando ele vê esse tipo de coisa acontecendo. Vamos lá. Gostei muito dessa matéria. A questão para os ministros é transformar o Jair Bolsonaro em Marte Político. Entendeu? A questão para os ministros é transformar o Jair Bolsonaro em Marte Político. A reunião de uma multidão impressionante como eventual repercussão internacional mostraria que, ao contrário do que os togados mais fulguirantes pensam o ex-presidente da República não está morto politicamente. Então, aqui está a jogada. O Bolsonaro vai trazer uma multidão. Eu e você vamos mostrar essa multidão para o mundo todo. E aí, a questão do STF é nós vamos fazer do Bolsonaro mártir porque o mundo todo vai ver. A direita vai crescer de forma gigantesca. ou nós teremos que tirar o pé do acelerador. Entendeu? Porque o ex-presidente não está morto politicamente. Na cabeça... O pessoal tem na cabeça dessas pessoas, do PT, do pessoal do STF... Lembra que eles falavam que os bolsonaristas são robôs? Eles têm na cabeça deles que não existe bolsonarismo. Eles pensam que é tudo uma milícia digital, robôs, que não tem pessoas como eu e você de carne e osso, pessoas de movimentos orgânicos que apoiamos o Bolsonaro. Eles estão vivendo no Nárnia. Eles vivem num mundo de que pensam que o bolsonarismo é robô, que a multidão que assiste à internet são robôs. Então, no dia 25, eles terão mais uma vez um choque de realidade. A população vestindo verde e amarelo. Então, eles vão estar na sinuca de bico que ou, cara, a gente faz o Bolsonaro martes de uma vez por todas ou a gente tira o pé do acelerador e deixa como está. Entendeu? Olha isso. Vamos voltar aqui. Entenda isso aqui. Olha isso. A multidão impressionante com eventual repercussão internacional, sim, repercussão internacional, mostraria que, ao contrário do que os togados mais fulgnantes pensam, o ex-presidente da República não está morto politicamente. Virou uma ideia como Lula. e a sua prisão, possivelmente, até o fortaleceria. Acrescente-se que os ministros não devem subestimar o aumento da aversão ao STF, se ela ainda é possível que a prisão de Jair Bolsonaro causaria. Ou seja, olha aqui a situação que eles estão. Então, eu falei para você aqui, ele traz a mesma matéria, falando que o Bolsonaro virou uma ideia. Esse negócio do Bolsonaro virar uma ideia ficou lá atrás, quando o próprio PT dizia que o Lula viraria uma ideia. Só que o Lula roubou. Todo mundo sabe que ele foi preso em todas as instâncias, julgado, condenado, e houve um sistema para soltá-lo. Mas o Lula, ele tinha uma popularidade lá. Mas por causa das cagadas que ele fez, ele perdeu esse tudo. Só que o Bolsonaro realmente virou essa ideia. Não é mais o Bolsonaro. É a ideia, Bolsonaro. Prender Bolsonaro não prende a ideia. Prender Bolsonaro fará com que o STF tenha mais rejeição? Claramente que sim. O jornalista, ele até coloca aqui, se for possível, porque eles são tão rejeitados, porque, pessoal, 47% acredita que eles são ditadores. Mas desses todos entrevistados, ali tinha 20% que acreditam que eles fazem coisas erradas. Agora, muitos dos petistas que apoiam o STF, eles apoiam o STF porque são desonestos os intelectuais e eles são contra o Bolsonaro. Eles querem que Bolsonaro seja punido. Então, na verdade, eles não acreditam que o STF esteja fazendo justiça. Eles acreditam que o STF esteja fazendo vingança para eles. Então, essa é a diferença. Então, essa é a situação atual que nós precisamos prestar atenção que esse jornalista está tendo umas ideias. Parece que está assistindo o nosso canal. Está começando a falar de Bolsonaro e ideia, Bolsonaro muito popular, que Bolsonaro não está morto, que os togados estão completamente enganados na percepção de que Bolsonaro não tem popularidade, que os togados estão com medo de perder mais ainda o amor do povo que nunca tiveram. Então, vamos lá. Os aliados. Agora, o outro ponto dos aliados. Os aliados mais ou menos recalcitrantes para as eleições municipais deste ano e também para 2026. Então, os aliados ou os menos recalcitrantes, o que acontece? Os aliados atuais ou aqueles que são candidatos para prefeituras e para vereadores. como que eles se posicionam com essa jogada de mestre do Bolsonaro? Você é um candidato. Você vai apoiar o Bolsonaro ou você não vai apoiar o Bolsonaro? Você vai estar na Paulista ou você não vai estar na Paulista? O Nunes vai ou não vai? Já disse que vai. Por quê? Não tem escolha. Ou ele vai para a Paulista ou vai perder apoio político. Entendeu? Essa é a jogada. Então, para mesmo em 2026, uma grande manifestação de apoio a Jair Bolsonaro sinalizaria que não seria bom negócio romper com o bolsonarismo ou deixar de ouvir o chefe. Uma massa de eleitores os considerariam traidores. Ou seja, se Bolsonaro levar uma multidão para a Paulista, naquele momento, todos os aliados terão medo de sair de perto do Bolsonaro. Lembra que a mídia está tentando dizer que é o seguinte, que o Bolsonaro, ninguém quer estar perto do Bolsonaro, eles estão se distanciando do Bolsonaro. Meu amigo, se você se distancia do Bolsonaro, você não vai receber votos mais nenhum bolsonarista. A realidade é essa. Ou você é bolsonarista ou você não é. O Bolsonaro colocou um checkmate aqui nessa situação. E aí que está. A multidão no dia 25 será o que vai acontecer. O que essas pessoas vão fazer? Vão aceitar? Vão abraçar? Ou vão correr? Vamos lá. Quando ao Lula e PT, o êxito da manifestação na Avenida Paulista deixaria ainda mais claro, se isso ainda não é possível também, que o atual presidente da República continua com altíssimo grau de rejeição popular e que o antipetismo permanece tão vivo quanto na época do impeachment da Dilma. Jair Bolsonaro joga todas as suas cartas na manifestação no próximo dia 25 na Avenida Paulista. É arriscado, mas calculado. Pessoal, é uma jogada de mestre, é uma jogada estratégica e eu concordo aqui com quase tudo que o jornalista está dizendo. Ele está pegando a manha, está saindo do mundo paralelo, esse mundo maluco de que bolsonaristas são robôs, e ele está entrando na realidade e entendendo que a maior força política que existe hoje no Brasil é o Bolsonaro. Você pode ver que ele acredita se houver uma multidão, isso é fato. Só que ele ainda duvida se isso irá acontecer. Bom, aí é onde entra eu e você. O Bolsonaro não pode fazer uma jogada de mestre sozinho. A jogada de mestre do Bolsonaro tem que acompanhar eu e você. Eu e você temos que estar juntos nessa jogada. Eu e você temos que participar diretamente ou indiretamente. Nós temos que enviar vídeos, temos que compartilhar os vídeos, temos que entrar no grupo de WhatsApp, temos que começar a trabalhar para que todos estejam presentes nessa manifestação. Porque será um retrato. Esse retrato vai deixar o sistema abalado. O sistema vai tremer. Fábio, então quer dizer que depois dessa manifestação que teremos uma multidão, Bolsonaro não será mais preso. Existe a possibilidade de botar um cheque mate e Bolsonaro não ser mais preso. Agora, a decisão vai ser do Alexandre Moraes. prender o Bolsonaro daqui a um ano, um ano e meio e fazê-lo do mártir e fazer a direita maior do que está ou deixar o Bolsonaro inelegível como ele está e tentar fazer com que essa briga diminua. Pode ser a jogada do Xandão. Ninguém sabe o que ele vai fazer. Agora, os aliados com certeza nesse momento estão pensando que aqui sou eu, sou trigo ou sou joio? Sou joio ou sou trigo? É direita a raiz ou é direita limpinha? Todos nós estamos observando. Estamos observando o Zema, estamos observando o Tarcísio, estamos observando o Castro, estamos observando os governadores que não estarão presentes e o que estarão presentes. E qual será a desculpa e qual o posicionamento do Bolsonaro sobre essas pessoas? Vamos estar observando. E o Lula acorda de uma vez sabendo que ele é uma vez por todas o mais rejeitado político do Brasil. O Lula volta a ser com a multidão na Paulista comprovadamente o mais rejeitado político do Brasil. O Lula está no exterior falando um montão de cagada, um montão de asneira, apertando a mão de ditadores lutando contra o golpe. Basicamente isso. Saiu mais uma cagada que depois eu vou falar sobre isso na nossa live agora às 15 horas. Se você participar, vamos falar mais um pouco sobre isso, onde o Lula não assinou a carta de irrepúdio contra o Maduro. E lembrando que nós fomos proibidos de dizer que Lula era amigo do Maduro. Inacreditável é o mundo que a gente vive hoje. Então, galera, jogada de mestre, sensacional. Parabéns ao nosso presidente e nós não sabemos nem um terço de quão grande essa jogada é. Deus abençoe a todos. Vejo vocês agora, 15 horas, no nosso canal, aqui agora, no outro canal. Vamos fazer uma live mais ou menos ali de 30 minutos.